Um encontro para troca de experiências e novas parcerias. O SEBRAE está realizando a Semana do MEI, o Microempreendedor Individual. E a participação pode ser também remota. Até o dia 24 de maio serão promovidas palestras, workshops e consultorias. Dá para participar online ou de forma presencial. As atividades são uma oportunidade para quem é MEI se qualificar e levar o próprio negócio a outro patamar. A gente também vai ter muitas atividades que vão dar orientações gerenciais, ou seja, como que você administra esse negócio. Então, como que você faz um controle de estoque se o seu negócio trabalha com estoque? Como que você faz um controle financeiro para agregar, para saber o quanto você tem de dinheiro em caixa, físico, ir ali no banco que você pode pagar suas contas no final do mês ou ao longo do mês? Como que você faz, por exemplo, uma divulgação nas redes sociais para alavancar as vendas do seu negócio? A programação é gratuita e vai abranger 400 municípios mineiros. As atividades serão realizadas em unidades do Aqui Tem Sebrae. O foco é realizar atividades em conjunto, que são aquelas atividades como uma oficina, uma palestra, às vezes até um curso, dependendo da programação ali da cidade. E a gente também tem um atendimento individual para resolver a dúvida, para esclarecer a dúvida ou resolver o desafio que cada um desses empreendedores e dessas empreendedoras tem no seu dia a dia. Entre 2020 e 2023, o número de microempreendedores individuais cresceu 45% em Minas Gerais. Segundo a pesquisa do Sebrae, já são 1 milhão e 600 mil registros no Estado. São empresários que optaram pela modalidade mais rápida e com menos burocracia na hora de abrir uma empresa e que tem contribuído bastante para a geração de empregos. Hoje o número de MEIs está maior do que o número de micro e pequenas empresas, para você ter uma ideia. Como a estrutura é enxuta e ela é pequena, é a pessoa que é MEI e mais um empregado ou uma empregada para ajudar ali. Então, a gente tem um número muito grande de pessoas envolvidas com esse tipo de negócio. Então, hoje MEI é sim um pilar importante dentro da economia dos municípios e da economia do nosso Estado e do nosso país, não há dúvidas. Para outras informações sobre a Semana do MEI, é só acessar o site do Sebrae. O endereço é sebraemg.com.br barra MEI.